Música Boa noite, estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido ao vivo pelas TVs educativas de Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Piauí. TV Cultura de Curitiba e TV Cultura do Pará. É ainda retransmitido pela TV Educativa do Ceará. O convidado do Roda Viva desta noite é o escritor Fernando Sabino. Os telespectadores hoje não poderão fazer perguntas porque o programa foi gravado. Para entrevistar Fernando Sabino no Roda Viva esta noite, nós convidamos os seguintes jornalistas e escritores. Ricardo Soares, jornalista da TV Cultura. Sérgio Pinto de Almeida, editor da revista Guia Itália 90. Rui Castro, escritor e jornalista. Mário Viana, editor assistente da revista Veja São Paulo. Marcos Ferman, repórter especial do Jornal da Tarde e editor-chefe da revista Crises. Cosmar Freitas, editor da revista Ícaro. Caio Fernando Abreu, escritor e jornalista da revista AZ. E Cláudia Boiago, repórter da rádio Nove Eldorado AM. Na plateia assistem o programa Convidados da Produção. O escritor Fernando Sabino é mineiro de Juiz de Fora e tem 66 anos. Seu livro mais conhecido, O Encontro Marcado, representa um marco na literatura brasileira. Por se tratar do primeiro romance moderno urbano escrito na década de 50. E é um sucesso de vendas até hoje. Fernando Sabino escreveu ainda vários livros, como O Grande Mentecapito, O Homem Nú. E seu último livro foi um livro de memórias de viagem chamado De Cabeça para Baixo. Boa noite, Fernando Sabino. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria fazer um reparo. Faça um. Quem é mineiro de Juiz de Fora é o Fernando Gabeira, não sou eu não. Você é mineiro de onde? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Tem o Afonso Romano também, que é de Juiz de Fora. Está feito o reparo e a correção. O Ben Fonseca também, hein? Está feito o reparo e a correção. Não, eu preferia ser de Diamantina, sabe? Mas infelizmente sou de Belo Horizonte. Você está trancado de novo, escrevendo um novo livro? Um novo romance? Não, eu estou pensando em me trancar para ver se consigo escrever um novo livro. É uma coisa um pouco diferente. Está dependendo do quê? Dependendo de... Pensei essa preguiça, que é um bloqueio, né? E segundo, você sabe, Scott, a gente escrever assim sobre uma coisa que você não sabe, é como você pretender ir dormir para sonhar alguma coisa que você não sabe que é. Então, isso dá até um pouco de azar, falar nisso. Porque você pensa que vai sonhar com a Marie Moro e sonha com o Frank Stein, né? Você precisa se isolar para escrever? O isolamento para você é uma coisa fundamental? Tudo conspira contra escrever. Vencer a distância que separa você da máquina de escrever é o mais difícil. Ou, como dizia Sinclair Lewis, se botar naquela postura de quem vai escrever. Escrever, segundo Sinclair Lewis, é a arte de sentar a bunda numa cadeira. Há esse problema do bloqueio, da distância que te separa. Depois que começa é fácil. Aliás, como tudo na vida, né? Você fez algumas menções aí. Eu estou aqui com um livro, vou fazer um merchandising aqui do Rui Castro, que lançou recentemente uma antologia, o melhor do mau humor, com várias frases. E há frases aqui sobre literatura. E tem uma do Samuel Johnson que diz Ninguém a não ser um idiota escreve a não ser por dinheiro. Você escreve por dinheiro? Você ganhou muito dinheiro escrevendo? Você é um escritor famoso? Não, se eu tivesse ganho muito dinheiro escrevendo, eu não escreveria por dinheiro. Eu já teria dinheiro. Mas eu escrevo por dinheiro, sim. Rui, por favor, Osmar, desculpe. Falando em dinheiro, já dá para viver de direitos autorais? Dava até a inflação me comer pela perna, né? Hoje eu estou igualzinho o Brasil. Eu estou gastando mais do que eu recado. O seu editor paga os seus direitos autorais atualizados pela BTN? Não. Eu recebo com 90 dias. E esses 90 dias não são betenizados. Mas que quando eu recebo, já não tem mais o valor de 10% que teria, se recebesse à vista. Mas ele também recebe com 60 dias, 45 dias, há uma defasagem entre a venda do livro e o pagamento ao editor. E ele, por sua vez, transfere essa defasagem para o escritor com uma pequena margem de garantia, né? Rui. Fernando, há uma velha frase de que tudo que é fácil de ler é muito difícil de escrever. Todos os seus livros são muito fáceis de ler. Muito obrigado. E são difíceis de escrever? Olha aqui, o ilogio que mais me tocou foi feito pela mulher do Hélio Pelegrino, a minha querida Maria Urbana Pelegrino, que disse que foi contar uma história minha para uma amiga. É uma história de quatro ou cinco linhas. E ela falou, e eu quebrei a cara, porque eu acabei tendo que buscar o livro para ler para ela aquelas cinco frases. E ela disse o seguinte, eu descobri que escrever parece como, assim, como balé. Você vê uma bailarina fazer um passo muito bonito, muito leve, vai fazer a mesma coisa, que cai no chão e quebra a perna. Foi o que me aconteceu. E eu fiquei muito tocado por isso, porque realmente custa muito esforço para ser simples. É um trabalho terrível para você conseguir chegar a essa simplicidade que parece que é fácil de ler e, portanto, parece que foi fácil de escrever. E eu fiquei muito gratificado agora de você ter dito que é fácil de ler, né? Marcos Ferro, por favor. Eu queria fazer uma alusão aqui ao seguinte. Numa antiga entrevista sua, o senhor fala do vestibular de hoje em dia, cheio de cruzinhas e que as pessoas não pensam muito, né? O senhor até usa uma expressão que é um vestibular de mentecaptos. E tem uma outra referência. Eu conheço jovens de 20 anos de idade que nunca leram um livro. Eu fico feliz em comunicar ao senhor que, segundo a revista Veja, na sua última edição, o nosso atual presidente da República, que foi eleito, diz ali naquela matéria que ele lê cinco livros por ano. Ou seja, ele lê 0,8 de livro em cada dois meses. O que o senhor acha disso? Depende dos livros que ele lê, né? Sei lá o que ele anda lendo. Ele está lendo bastante, né? É. Cinco por ano. Não, eu acho o seguinte, que esse negócio do vestibular, quer dizer, que dispensava, não sei se ainda é assim hoje em dia, eu estou meio afastado, meio remoto nesse assunto, mas que dispensa o aluno de redigir, impede que ele aprenda a se expressar através da linguagem verbal escrita. E há uma grande diferença entre escrever e redigir. É, todo ser humano alfabetizado tem a obrigação de exprimir o seu pensamento através da palavra escrita. Há uma grande diferença, inclusive eu me lembro muito de uma coisa que me impressionou, foi do Truman Capote, que disse que ele levou muito tempo entre aprender a diferença entre escrever mal e escrever bem. Porque ele disse que Deus dá a vocação e um chicote. Então, que a grande diferença entre escrever mal e escrever bem, ele conseguiu aprender com esforço próprio. Mas, de repente, ele descobriu que havia uma grande diferença entre escrever bem e a obra de arte. Aí é que entra o chicote. Fernando, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Em 1942, no dia 10 de janeiro, um rapaz de 18 anos recebia na casa dele uma carta que tinha o seguinte remetente, o endereço, Rua Lopes Chaves, número 546. Eu queria que você contasse quem era, quem lhe enviou a carta e que importância teve essa carta para a tua vida literária. Foi que dia 10 de janeiro... 10 de janeiro de 1942. 10 de janeiro de 1942. Talvez tenha sido o acontecimento mais importante da minha vida literária. Eu queria que você falasse quem mandou a carta. Porque foi exatamente o início de uma correspondência com o morador desta casa, Rua Lopes Chaves 546, que todo mundo familiarizado com literatura conhece. Porque ele tem, inclusive, um poema que fala nisso, né? Aqui nesta Rua Lopes Chaves e tal. Olha que é o Mário de Andrade. Eu tinha o quê? 42, eu estava com, dizer, 18 anos. Tinha acabado de publicar um livro de contos. E tinha mandado esse livro para ele. E ele me respondeu com essa carta, que foi uma coisa fantástica para a minha vida. Foi um grande acontecimento. E a partir daí nós iniciamos uma correspondência em que ele, com a paciência bovina, ele aguentou esse rapazelho pernóstico e desaforado e metido e, sabe, atrevido, que escrevia perguntando tudo. E ele se dispôs a responder tudo. Todos os grandes problemas que passam na cabeça de um quase adolescente. Que tipo de lição você tirou dessa correspondência? Que tipo de lição você tirou dessa correspondência? Do ponto de vista literário, todas que eu podia tirar. E do ponto de vista humano também. Nós vivemos numa época em que estava sendo questionado o problema da participação do artista em relação ao mundo. porque era a época da guerra, época do fascismo em plena efervescência. O Brasil entregue à ditadura de Getúlio. Tudo isso provocava uma necessidade de participação ativa do escritor com relação aos problemas do seu tempo. E o Mar era muito imbuído disso e ele nos conscientizou muito com relação a isso. Eu me lembro que tinha coisas assim que ele dizia, a consciência é gratuita, mas a convicção é adquirida. A consciência é que todo mundo tem. Agora você adquire uma convicção. Que nós sejamos até inimigos por convicção. Mas que você se prepare para viver por essa convicção e se precise morrer por ela. Essa lição me marcou muito fundo. E eu achei que o caminho que ele ditou para mim dentro da arte, era o caminho que eu sempre persegui dentro da literatura, que é o caminho do nhenhenhen, como ele diz. De ir devagarzinho, de não querer arrombar a porta aberta, de não querer vencer da noite para o dia. Ele até cita alguns que tentavam vencer da noite para o dia, né? Se você está familiarizado com as cartas, você deve se lembrar. Foi uma experiência absolutamente extraordinária e que jamais se repetirá com ninguém. Hoje eu até sofro um pouco isso, porque às vezes eu não sou. Eu tenho pessoas que me escrevem cartas, jovens, esperando, tendo lido o livro das cartas dele, esperando que eu faça o mesmo papel. E eu não sou, primeiro, eu não sou Mário de Andrade, eu não tenho competência para isso. Eu ainda estou querendo receber cartas dos outros, me ensinando as coisas. Agora, quem sou eu para ensinar alguém alguma coisa? Fernanda Cláudio, eu tenho uma pergunta para você, por favor. Fernando, você disse que é difícil escrever sobre o que não sabe. O que vem primeiro para você? A vontade de se trancar para escrever um livro? Ou é uma boa ideia? O Cláudio, outro dia, eu estava, me fizeram a seguinte pergunta. Se você tivesse que começar de novo, você escolheria ser escritor? Eu falei, de jeito não, escolheria ser músico de jazz. O Luiz sabe disso. E já que podia escolher, não ia escolher bateria, não. Escolher piano, ou coisa assim, não. Eu disse, eu tenho que me conformar com a bateria. Aí, eu contei essa história para a minha mulher, ela falou, mas, Fernando, você não escolheu ser escritor, não. Você foi escolhido. Eu achei isso muito bom, você é muito bem observado. Porque você nasce, não é uma maldição, mas você nasce com um estigma, com um marcado para uma determinada tarefa, que transcende as suas possibilidades. Então, é a maneira de eu chegar ao limite de mim mesmo. Eu sou defasado com relação à realidade. Eu sou um mentecapto, meu bem. Eu, tipo, para poder atingir a normalidade, eu tenho que escrever. E isso é que me faz chegar ao nível dos meus semelhantes. É essa atividade. Eu, então, é compulsivo escrever. Eu não sei o quê. Porque eu estou convencido de que o escritor que lida com a imaginação criadora, ao contrário do cientista, do professor, do ensaísta, ele escreve sobre aquilo que ele não sabe, exatamente para ficar sabendo. Eu fico assim, que diabo é isso que me atormenta? Então, eu tenho que escrever para saber o que é, inventar histórias e tal. E eu completaria a pergunta perguntando quando você sentiu, então, que isso era uma coisa que falava mais alto para você. Não, quando eu comecei, assim que você disse, não, eu quando era garoto, sabe, eu tinha 9, 8 anos. Quando eu comecei a me entender por gente, né, a partir dos 7, 8 anos, eu descobri que eu tinha uma vocação irresistível, e eu incontrolava, extraordinária, arrasadora para mentira. Eu mentia, descarada, sabe, eu falava mentira para todos os lados. Minha mãe perguntava, onde é que você foi? Eu falava, fui na praça, fazer o quê? Fui, não tinha ido na praça, estava no quarto. Inventava mentira para todo lado, e não sei por que diabo eu tinha essa compulsão. Depois eu comecei a orientar essas mentiras, sabe, eu ia assistir um filme, por exemplo, ou li um livro de aventuras, assim, de garoto, e começava a contar para os meus companheiros, e inventava episódios que não tinha, sabe, mudava o enredo todo. Eu enfiava personagens. Daí eu pensei que eu podia, eu próprio, começar a escrever as minhas próprias histórias. E foi assim que eu comecei. O Fernando... Desviando essa mitomania para a literatura. Nós estamos a quase 20 minutos do programa. Quantas mentiras você já contou aqui para nós? Para mim, todas. Até agora, todas. Você sabe que eu não sou meu tipo, né? Mas eu, evidentemente, não tenho nada mais a falar, senão de mim mesmo. Eu não sou especialista em nada, a não ser feito janeu quadro, especialista em ideias gerais, né? De modo que eu tenho que me conformar e falar de mim mesmo. De vez em quando me dá uma chateação tão grande, que eu tenho vontade de mentir, desvarar, de mudar tudo, dizer que eu nasci em Pernambuco, dizer que eu vou escrever meu primeiro livro. Aliás, o Garcia Marques é conhecido como o Mauro Mentiroso. De repente você disse em algum lugar... Ele adora mentir, cada entrevista que ele põe, ele já fabula, inventa coisa. De repente você disse em algum lugar que eu nasci em Juiz de Fora, por isso que a gente falou que você nasceu em Juiz de Fora. Mas você sabe por quê? Porque existe um poeta mineiro, um poeta popular, um soldado, que tem um poema assim... Nasci em Guaxupé, no sul de Minas. Criei-me em Juiz de Fora, entre a Gentalha. Amei tanto o bom como o canalha. Abracei da Mulher Santa as Messalinas. É o meu caso. Eu servi no exército em Juiz de Fora. Foi isso. Eu morri em Juiz de Fora. Fernando, na minha modesta, às vezes confusa opinião, você é autor de um dos romances mais bonitos da literatura brasileira contemporânea, que é o Encontro Marcado. Hoje eu estou recebendo irugios aqui. Está muito bom isso. Eu pensei que eu ia ser massacrado. Todo mundo que eu falava, você vai no Roda Viva, e você está perdido. Mas o que eu fiz? E eu vou até falar um clichê, que eu acho que você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu li o Encontro Marcado, e foi determinante para mim me tornar um escritor. Acho que isso aconteceu com muita gente. Bom, e na sequência, eu acho que você publicou pouca ficção. Se a gente pensar no Encontro Marcado, depois tem o Grande Metecapto, tem algumas novelas, alguns contos. Eu queria saber se o fato de você ter passado a escrever crônica para jornal dispersou um pouco o ficcionista Fernando Sabino. Olha, eu não sei. Antes de mais nada, eu quero te comentar que você teve realmente um destino muito mais brilhante do que o personagem do livro. Porque ele não conseguiu se realizar como escritor e você conseguiu. Agora, o que acontece é o seguinte, eu gostaria de, evidentemente, guardar as proporções. Todo mundo que escreve no Brasil tem como modelo, tem como inspiração, um exemplo que é o do Machado de Assis. E o Machado de Assis era um sujeito que você poderia dizer que, pela numerosa obra de crônicas, de espaços, de matéria eventual reunida em livro, que é quase esmagadora em relação a quatro ou cinco romances importantes que ele escreveu. Na realidade, três, né? É verdade. Brás Cubas, Memórias Póstumas e Dom Casmur, que são os grandes livros dele. Não é? E os outros, não é? E você acha? Então, eu estou me defendendo com ele. Quer dizer, eu acho que, não, eu acho que, de qualquer maneira, eu tenho um livro de novelas, né? A vida real. Depois, tenho um livro de romance em conto marcado, o Mentecato, o Menino no Espelho e a Faca de Dois Gumes. Quer dizer, são cinco livros. Você acha a crônica menor em relação à ficção? Não necessariamente, olha aqui, vamos plagiar o Mário de Andrade, né? Ele dizia que conto é tudo o que chamamos de conto, ou tudo o que o autor chama de conto. O que é crônica, afinal de contas, é uma coisa muito indefinida. É o essa, é o inglês, é o... Porque tem a crônica, vem concorrendo o tempo, essa condição de ela ser decorrente de uma atividade jornalística que foi se tornando literária ao tempo de Machado de Assis, depois veio se tornando social ao tempo de Ibrahim Sueli, né? De modo que a coisa vai ficando meio flu, a crônica política. Hoje nem se chama mais de crônica, chama-se de coluna, né? Ou então de, agora tem um novo termo para os comentaristas políticos, que são cientistas políticos, né? Cientistas políticos ou articulistas. É, articulistas. Articulistas, é. Eu me lembro que quem começou com esse negócio de colunista foi o Samuel Weiner, porque nós trabalhávamos juntos na última hora e ele fazia uma coluna, que era uma coluninha, que chamava-se por detrás da coluna, uma coisa assim. E ele botava, este colunista está seguramente informado, e todos os jornais transcriviam, dizendo, este comunista está seguramente informado, que ninguém sabia o que queria dizer aquilo. Eu acho a crônica não é um gênero menor, não. Haja vista Rubem Braga, que é essencialmente cronista, nunca fez, fez um outro poema eventual, mas fez poemas de prosa maravilhosos, aquele chama de crônica. Fez contos maravilhosos, aquele também chama de crônica. Mas que eu acho que é um gênero realmente, uma vez, sabe, eu posso contar um casinho aqui? Claro. O Maranhense Rosa me telefonou, perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, estou tentando escrever uma peça de teatro. Ele disse assim, não faça biscoitos, faça pirâmides. E eu fiquei massacrado, sabe? Mas quer dizer que a literatura, ou seja, biscoiteiro, você é faraó, não tem jeito. E fiquei humilhadíssimo, porque eu falei, minha obra não é uma padaria? Eu faço pão toda noite, só para vender de manhã no jornal. E aí, para encerrar esse caso, eu de repente fui salvo, porque eu comecei a meditar e descobri que ao longo da literatura tem muitos biscoiteiros. A começar pelo Machado de Assis, você quer maior biscoiteiro que Jorge Luiz Borges? Clarice Lispector. Clarice Lispector. Então, essa obra, às vezes, massacrante, do próprio Rosa, que é uma pirâmide fabulosa, nem sempre é o necessário. Tem os escritores menores, que também, Manoel Bandeira. Sérgio Peito de Almeida, por favor. Fernando, biscoiteiro ou faraó, não sei exatamente, mas você carrega, e aí não vai em nenhum tom de objetivo, claro, a sina de ser o autor do Encontro Marcado. Você é o autor do Encontro Marcado e outros. Você é apresentado como autor do Encontro Marcado. O que houve na feitura do livro, no sucesso do livro? Houve uma superação sua, no sentido de o gol de placa que você fez na sua vida literária? Ou foi uma... você captou um sentimento que não tinha ainda sido traduzido numa obra literária? Não, eu diria que eu não captei um sentimento que não tinha, porque eu não tinha essa pretensão. Acho que a literatura é sempre a mesma ao longo dos tempos. Eu posso até te dar dois exemplos, e que são livros, de certa maneira, eram protótipos, assim, do meu livro. Um é A Educação Fundamental, do Flaubert. E o outro é This Side of Paradise, do Scott Fitzgerald. Esses livros que eu tinha por eles a mais rasgada admiração, ainda tenho, e que me influenciaram muito na época, e que serviram muito de inspiração para o Encontro Marcado. Mas o Encontro Marcado, sabe o que é, Sérgio? Não é mérito meu, nem mérito do livro. É mérito da juventude, que todo mundo tem. Porque o livro coincide, esbarra, bate naquele momento da juventude em que você vai decidir. Você descobre que não é eterno, nem genial. Há uma hora que você descobre que você é apenas talentosinho. Você não mentiu no livro? Você tem que fazer força para conseguir fazer. Você não mentiu no livro? Não, não. Eu procurei ser honesto e jogar tudo na mesa e não blefar. Agora, eu acho que esse é o papel do artista. Então, para encerrar o caso do Encontro Marcado, ele corresponde a uma necessidade de expressão que todo jovem tem, e não é só no Brasil, não, e não é só... E por isso que ele se mantém ao longo do tempo, porque o jovem é eterno, ele é sempre o mesmo. Não é só o tanto assim que você vê que a referência que ele fez, e é sempre uma referência a este livro, quando eu era jovem, quando eu era moço, quando eu estava começando, me influenciou muito. É raro encontrar uma pessoa de mais de 40 anos que se interesse pelo livro, se não como reminiscência de si próprio. Comprei? Sim. Mário Vieira, tem uma pergunta, por favor. Fernando, lendo seus livros, seus relatos de viagem, a gente fica morrendo de vontade de viajar também. E, às vezes, eu me faço uma pergunta. Você tem medo de avião? Ih, não diga isso. Eu já tive muito medo de avião, sabe? Eu perdi o medo de avião porque eu fiz toda a campanha, eu fiz a cobertura da campanha de Juarez Távora contra Juscelino Kubitschek para o Diário Carioca, numa época em que você talvez nem era nascido. Em 1955? Foi em 1955. E, nesta época, eu tinha tanto medo de avião que eu ia para a cabine do piloto para poder ver como é que era aquilo, porque nós viajávamos, nós visitamos 150 cidades em 120 dias. Agora, de repente, eu descobri que eu tinha mais medo de Juarez do que de avião. Por que, Fernando? Porque ele era uma usina cívica. O Juarez era um homem de uma humildade. E dava socos na mesa. Ele dava soco na mesa, dava soco no ar, dava soco em qualquer lugar. Olha, o colo era pinto em matéria de gás. Você tem medo do colo? Não, que isso. Que isso. Eu tenho vergonha. Mas, voltando ao Juarez, você diria, por exemplo, eu estava lendo Dostoyevsky. Ele falou, o que você está lendo no avião? Dostoyevsky. Mas o problema da Rússia, naquela época do Dostoyevsky, é muito diferente do nosso problema. Você vê, por exemplo, nós temos problemas. E começava, disparava, a falar nos problemas do... De repente, eu mostrava uma paisagem bonita e falava assim no avião. Eu falava, tem muito aluvião. O problema do aluvião. Eu era um pessimista, não aconteceu. Então, eu fiquei com medo dele. E perdi o medo de avião. Osmar, por favor. Você falou... Basicamente, são duas perguntas, mas eu vou tentar juntar. Primeiro, em questão de crônica. Como eu tive a honra de dividir com você o mesmo espaço no estado de São Paulo, de cronista. Eu gostaria de saber o que há, por exemplo, você saiu das crônicas do estado. E o que há hoje em dia com as crônicas? Por que falta crônica no país? Por que os jornais não dão tanto espaço quanto dava antigamente? Aí vem embutida a outra pergunta. Será que é porque o país está cada vez mais analfabeto? Não. São realmente duas perguntas que eu dou três respostas. A primeira é essa, que eu estou absolutamente sensibilizado. Porque já me citou, só recebo ilugio aqui. Ele disse que se sente honrado. Eu que me sinto honrado ter substituído por você. Não vem com essa que não tem. Em matéria de rasgacena, eu sou o melhor do que você. Agora, deixa eu te falar. O negócio é o seguinte. Eu acho que houve uma evolução muito grande no jornalismo. O jornalismo, que era o veículo natural. O jornalismo, digo, jornal e de revista, os órgãos de comunicação. Primeiro, com o advento do audiovisual. E segundo, com o fato dos órgãos de imprensa terem se tornado mais órgãos de grandes empresas do que propriamente órgãos em si, de divulgação de notícias e de obras literárias e culturais. A crônica perdeu pouco lugar no jornalismo. Essa é que é a verdade. A crônica literária. Eu sinto que ela foi subjugada, ultrapassada por um fenômeno de nosso tempo que é terrível. E que eu gostaria que não existisse. É que hoje a comunicação se sobrepõe à expressão. Comunica-se mais do que se exprime. E isso é dramático para todo homem que trabalha com a imaginação criadora, como é o seu caso. Você sente que há uma pletora de comunicação do nada, do vazio, da repetição, da bobagem, do blá, blá, blá. E isso é preciso de encher espaço, é preciso de faturar, é preciso de não parar. E seria até necessário que houvesse de repente uma parada. Não se publica nada durante seis meses. O senhor propôs uma vez que uma vez por semana a TV saísse do ar. Eu acho mais. Eu defendo a tese que a televisão devia repetir o programa todo dia, como é esse mema. O Silvio Santos repete mesmo o filme. Isso é verdade. O cara não faz outra coisa, né? Fernando, você nunca foi convidado para a televisão? Nunca te atraiu fazer novela, Casa Especial? Você despreza a televisão ou você gosta? Nunca fui convidado, não. E parece que ele desconfia a minha completa, total e definitiva incompetência. É outro ramo, é outro médico. Eu não tenho a menor noção. Eu só sigo para comparecer a saunas feito essa aqui. Eu acho extraordinário. Acho fabulosa, me sinto honrado. Fernando, a propósito da pergunta do Ricardo, no último Festival de Cinema de Gramado, havia dois filmes de texto seus, né? Era o Grande Metecato e a Faca de Dois Gumes. E os dois excelentes, principalmente o Faca de Dois Gumes. Ninguém se interessou em filmar o Encontro Marcado? Muitos. O que não aconteceu no cinema até hoje? Eu fiz filmes de filmes que eu não fiz com todos os grandes diretores brasileiros. Você não fala um que eu não tenha deixado de fazer um filme com ele. Quem quis filmar o Encontro Marcado? Quem? Quem quis filmar? O Eduardo Escorel, por exemplo, foi um que levou a sério, que chegou até a fazer o... Eu tenho a impressão que o Glauber quis fazer. Só o Encontro Marcado tem uns cinco ou seis que quiseram fazer. Mas o que foi mais longe foi o Eduardo Escorel. Chegou a começar a fazer o roteiro e tudo. Chegou a montar uma produção. Você chegou a ver meus direitos para ele? Mas o primeiro que acontece com o cinema é que o setor sai e compra dez projetos para conseguir realizar um. Eu acho que o cineasta que consegue projetar um filme de longa metragem num circuito comercial já é um herói. O filme pode ser uma desgraça. Aqui no Brasil ainda estamos nesse nível. Agora, em geral, os escritores em geral não gostam das adaptações, o resultado das adaptações para o cinema. Você gostou das adaptações dos seus livros? Inclusive, continuando a responder a pergunta dele, eu acho que... Também acho que os dois filmes excelentes. Apenas cada um no seu gênero. Houve dois procedimentos. Eu aprendi com Jorge Amado e com Guimarães Rosa uma lição. Quando começaram a me pedir para fazer filmes de histórias minhas, eles diziam que havia... Ambos disseram mais ou menos isso e eu concluí que você tem três posturas a assumir. Ou negar, não aceita e está acabado. Ou você entrar de cabeça, participar e fazer parte da produção, da elaboração do roteiro, do cenário, de tudo, da alocação dos personagens, de tudo, dos atores e tal, e ir até a promoção do filme na sua estreia. Ou simplesmente tirar o melhor proveito econômico daquilo, pedir um bom pagamento pelos direitos autorais, pela sessão dos direitos autorais e assistir pagando ingresso. Qual foi a sua opção? Essa minha opção foi a última. Foi tirar o melhor possível daquilo que eles pudessem me pagar e assistir pagando ingresso. Mas ambos tiveram uma atitude muito correta e digna, porque isso era até meio parte do nosso acordo, até contratual, de que eu não me meteria. Apenas gostaria de ver o resultado, o roteiro, para aprovar, porque podia ter alguma coisa inconveniente para mim. Mas não só não tinha, como eles foram extremamente decentes e, inclusive, muito generosos com essa minha postura de só escritor. Submeteram o escrito, as minhas opiniões, eu dei opinião, fiz e aconteceu. Pagaram direitinho? Pagaram direitinho. Há uma discrepância entre o que paga de sinal e o que depois você tenta arrecadar da Embra Filme. Aí é outra desgraça. Aí é outra coisa. É uma novela. E a parte fixa vai, mas a parte variável tem uma parte fixa e tem uma parte variável. Mas aí, só acabando a pergunta dele, o primeiro, que foi o grande Mente Capito, ele teve uma fidelidade literal à obra original. E o segundo, ele declaradamente, por necessidade de coprodução, que é uma coprodução franco-brasileira, o Murilo Salles, o primeiro foi o Osalco Caldeira, admirável como diretor. O segundo já me previniu que a minha história ia servir apenas de trampolim. Ia ser meia hora de motivação para uma outra história. Ele até usou uma expressão muito feliz, na minha opinião. Eu vou transformar um drama psicológico num drama policial. E foi o que ele fez. Cláudia, por favor. Fernando, eu queria saber se você sente saudade de escrever para o jornal? E se tem alguma coisa que você gostaria de fazer, ainda que você não fez? Em jornal? Não, como escritor. Ah, pensei que você ia falar como homem aí. Eu não ia poder contar isso, meu amigo. Como escritor, você gostaria de ver alguma história sua, de alguma forma? Não, eu, minha, minha, do mundo de intenções, o meu inferno literário está cheio. Não faz ideia. Para cada coisa que eu publico, tem pelo menos dez que eu não publiquei. Você pode dar essa proporção. É um décimo do que eu escrevo e do que eu publico. Inclusive, literalmente, esse último livro que eu publiquei, que parece ao leitor mais apressado, que eu uni umas crônicas de viagem, de cabeça para baixo. Mas, na realidade, eu levei quatro anos para fazer esse livro. Nota-se que a última viagem é de 86. É, levei três anos para fazer o livro e fiz seis versões diferentes. 1.400 páginas para apresentar 300. Quer dizer, às vezes eu penso que eu não sou escritor. Inventaram que eu sou escritor, porque eu não tenho a menor facilidade de escrever. Agora, respondendo a pergunta do jornal que ele também fez, que estava embutida na pergunta dele, O que acontece comigo é que eu vivia na dependência de escrever toda semana. Eu me sentia, ele deve saber o que é isso, eu me sentia uma cozinheira que acabou de fazer o jantar. Se eu vir o jantar, lavo as panelas, guardo e já tenho que tirar tudo de novo para fazer o almoço. Quer dizer, não para nunca isso. Então, eu estava feito um cano furado. Eu estava perdendo no cotidiano o que podia ser aproveitado de maneira mais essencial. E disso dependia, e depende, a minha subsistência econômica. Eu levei um baque terrível parando de escrever, porque mais da metade do que me sustenta vinha do jornal. Eu tinha, fazia, distribuía, fazia, acontecia, e me exauria naquilo. Então, de repente, eu percebi que agora eu quero fazer, escrever o que eu quiser, e não o que o jornal espera que eu escreva. Rui Castro, por favor. Fernando, a maioria do que você escreve, principalmente as crônicas, é muito confessional. Pelo menos, são feitas na primeira pessoa, ou do singular ou do plural, quando você bota a lija nas histórias também. E são todas histórias muito engraçadas. Ele supõe que aconteceram com você, se você não tiver mentindo, evidentemente. Então, quer dizer, pode-se concluir que a sua vida é uma grande crônica do Fernando Sabino? Talvez. Talvez. É uma boa definição. Uma pequena crônica do Fernando Sabino. Vamos ser mais modestos. Mas o que eu vou, reportando a mentira, deixa eu fazer um reparo aqui, que inclusive está feito naquele meu livro, Tabuleiro de Damas, que se chama assim, para quem leu ou chegou a ouvir eu falar nisso, que eu já cansei de usar essa metáfora, é de que o Tabuleiro de Damas não é nem preto com quadrados brancos, nem branco com quadrados pretos. Ele é de outra cor, com quadrados pretos e brancos. Esta outra cor é que simboliza o esforço do escritor em buscar uma verdade que se esconde além da realidade. Não é uma mentira. A realidade é que é mentira. Você vai buscar uma verdade que está só no sonho, que está na fantasia, que está na imaginação criadora. Essa verdade, às vezes, não bate com a verdade, com a realidade. Essa verdade ultrapassa e, às vezes, você tem que realmente inventar para descobri-la. Então, não é propriamente uma mentira no sentido pejorativo. É uma liberdade poética, vamos dizer assim. Tudo é, mas é verdade. Agora, voltando à crônica, quer dizer, se é aquilo que aconteceu, o que poderia ter acontecido, né? E que, se não aconteceu, vai acontecer. É um pouco um prolongado. Porque a vida da gente, o Rui, é uma espécie de projeção na imaginação de tudo que você está pensando existindo. Ele estava falando no cinema. E cada um tem o seu... Você pergunta, mas o personagem equivale ao personagem que você imaginou? Ele corresponde? Eu falo, não. Cada um que lê o livro projeta um filme na sua imaginação. Então, a gente está sempre vivendo na cabeça um filme. Está vivendo uma... Está projetando, através da sua imaginação audiovisual, uma história, um filme, uma coisa. E isso é a crônica que a gente escreve. Pois é, mas pelo que eu conheço de você, eu acho que é verdade que você todo dia acha dinheiro na rua, como você disse várias vezes. Agora não é vantagem mais. Agora, eu já achei dinheiro, depois que deixou de ser vantagem, eu achei uma libra em Londres, da última vez que estive lá, dois meses. Uma libra daquela douradinha na rua. E achei lá no Canadá, 25 centos. No Canadá, o Canadá, o canadense é pão duro, brabo, ele não joga dinheiro fora, não. E eu achei no momento em que eu estava precisando de 25 centos para pagar um pedágio e era... Tinha que ser trocado. E eu não tinha. E eu então falei, eu vou dar um jeito. A Lígia estava desesperada, dirigindo. Tinha um funil para jogar a moeda. E nós não tínhamos a moeda e tinha uma fila de mais de 100 carros atrás de nós. Falei, eu vou dar um jeito nisso. Abri a porta, andei três passos e apanhei uma moeda no chão e falei, está aqui a moeda. Deus existe, viu? Fernando, você está falando de cinema agora há pouco, a pergunta do Caio, das adaptações dos seus filmes. Você teve uma experiência atrás das câmeras, como diretor na Bente V Filmes. Quando você filmou um pouquinho da vida do Carlos Domingo Andrade, do Rubem Braga. Eu queria que você contasse essa passagem e se isso auxiliou o escritor Fernando Sabino. Eu queria que você contasse essa passagem. Eu tive essa experiência, e não só essa, como outra também, na área comercial. Porque já tinha, há muito tempo que eu tinha uma experiência de fazer roteiros, de fazer itinerários para cinema, para tipos de filmes, assim, do Jamanzon, de Rosenberg, de Persan, Perran Produções, Carlos Niemeyer, Canal 100. Eu e Paulinho Mendes Campos ganhávamos a vida fazendo textos. E a gente tinha que falar assim, ó, pior do que isso eu não sei fazer. Você me desculpe, vê se você me ajuda. Nós tínhamos uma lista de lugares comuns para poder usar. Quando você assistiu um filme desse, assim, daquele tempo, que diz assim, rasgando caminhos para o progresso, um filme nosso, eu e Paulinho. Então, era uma companhia de fazeção de textos. Nós fazíamos juntos. Depois disso, eu fiz com o Davi Neves, a Bente V Filmes, e com o Maíra Tavares, e nós fizemos não só uma série de dez escritores brasileiros contemporâneos, como... porque tinha vontade, assim, de preservar uma imagem do seito ao vivo, compreende? A gente imaginava, assim, que Machado de Assis pudesse ser visto hoje, conversando com a Carolina, e indo para a academia, e andando em casa de suspensório, de chinelo, enfim. Fizemos dez escritores que você sabe, o Carlos Drummond, o Ego Veríssimo, o Vinícius, o Bandeira e tudo. São dez. E fizemos também uma série de filmes sobre documentários, sobre a participação do Brasil em feiras internacionais, só para pagar a nossa viagem. Que nota você se daria como diretor de cinema, Fernando? Perdão? Que nota você se daria como diretor de cinema? Olha aqui, eu não sei dirigir ator. E eu não sou câmera porque eu não sei piscar o olho direito. Eu sou esquerdo. E todo visor de câmera fica do lado, porque eu tenho que tapar o olho com a mão. De modo que nem diretor, porque é ator profissional, não saberia dirigir. Eu sou palpiteiro, sabe? Um palpiteiro não tem nota nenhuma. O Fernando, em 57, Carlos Acerdo escreveu uma crônica, em sua homenagem, na qual disse que o senhor era o único brasileiro conhecido, quer dizer, em 500 anos, desse nosso Brasil, que tinha devolvido um cartório para o governo. E ele fez essa homenagem, assim, num texto chamado Cartório à Vida, que diz que Fernando Sabino devolveu ao governo o cartório do que era titular. E esse é um gesto inédito na história da República. Como é que você sabe disso? Você nem era nascido também. Rato de arquivo de jornal, né? Então, como é que é essa história do cartório e do escritor? Porque o senhor ficou falando em dinheiro, 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 mas parece que o senhor teve bastante dinheiro na mão e jogou pela janela, que era o cartório. Não, não veio para a janela, não. Você pressupõe, né? Valeu, gastei. Como é que é a história do cartório? Não, é o seguinte, é que assim como eu, hoje, cheguei à conclusão de que eu não passaria dos 60 anos dependendo de escrever para jornal, eu cheguei à conclusão que eu não passaria dos 30 dependendo de um cargo público. Ainda mais um cartório que me foi dado porque eu era genro da filha, eu era casado com a filha do governador. E, então, eu não fiz nada por merecer. Quando eu me separei dela, eu não tinha mais razão de ter um cartório. Foi isso. Fernando, diga, por favor, senhor. Eu queria mudar um pouco do cartório e da vida literária. Você disse que tem vergonha do presidente recém-eleito. Eu queria saber como o intelectual, hoje, o escritor, o pensador, como você, vê o Brasil. Só complementando, eu queria perguntar isso mesmo. Ele perguntou a você se você sentia medo do Fernando Collor. Você disse que não, que sentia vergonha. Eu também sinto muita vergonha. Eu queria saber a sua opinião sobre ele. Como é que você vê esses cinco anos que nós vamos ter que engolir, um cara que está dizendo que vai fechar o Ministério da Cultura? Mas que lê cinco livros por ano. Cinco livros por ano. Vai dar um total de 25. Você sempre se disse um otimista. Dá para continuar sendo otimista com todo esse panorama? Eu sou otimista porque o otimista, ele erra tanto quanto o pessimista, mas ele sofre muito menos. Ele só sofre uma vez. Ele só sofre uma vez. O outro sofre duas. Sofre antes e depois. Respondendo a sua pergunta, perdão, a sua pergunta do Sérgio, o que eu acho é o seguinte, é que eu parto do princípio que o brasileiro precisa um pouco de perder esse vício, esse cacuete, de transformar os políticos em líderes, de esperar que eles desçam do céu como um vira para resolver os problemas, de mitificar os nossos líderes, de fazer deles salvadores da pátria. Eu acho que a democracia é um regime, a democracia que eu ambiciono, a social-democracia, regime federativo, sufragio universal, independência de poder, liberdade de pensamento, essa coisa toda que nós sabemos perfeitamente, e com justiça social. Isso é inerente ao sistema ideal que eu tenho como social-democracia. Acho que, então, a instituição tem que ser consolidada de tal maneira que quem quer que seja, basta ser um homem de bem, que chegue lá pelo voto, pelo sufragio universal, há de cumprir o seu dever e dançar de acordo com a música. Esse é o ideal. Eu faço uma rememoração rápida, posso cometer algum equívoco, mas pego um exemplo de democracia presidencialista. Eu sou parlamentarista. Eu acho que seria a solução para o Brasil, como é para o resto do mundo, com exceção dos Estados Unidos. Então, peguemos os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve, depois da guerra, durante a guerra, morreu um grande estadista, reconhecidamente um grande estadista, que era o Roosevelt, e assume um político de segunda categoria, que era o Truman. E esse homem ganhou a guerra também. Foi o homem que teve a responsabilidade de soltar a bomba atômica. Depois disso, em vez de o Stevenson, que era um grande estadista, ser eleito, foi eleito o Eisenhower, que pode ser um grande general, mas era um sargentão como político. No entanto, teve dois mandatos e se saiu direitinho. E vai por aí afora uma fileira de homens medíocres, o Johnson, o Ford, o Nixon, que não dançou de acordo com a música e dançou. E chegamos a esse cowboy chamado Reagan, que se saiu direito, aí tudo muito bem. Então, com isso, eu quero dizer, sem dar por mérito esse pessoal, mas simplesmente reconhecendo que o regime está acima, o sistema está acima das pessoas, que nós teríamos aqui possibilidade de vir amanhã, ter um regime consolidado através dessas instituições, que é a Constituição, que é o regime federativo e tudo mais. Então, o que acontece? Só que você não transforma o Brasil numa Inglaterra, numa Suíça, da noite para o dia. E isso leva tempo. A cada passo que a gente está indo, nós estamos conquistando terreno. Essas eleições foram muito boas. Eu achei excelente. Não podia ser melhor, não tem ninguém melhor. Quer dizer, o povo não escolheu ninguém melhor. Vamos reconhecer que o povo é que escolheu. Está certo. Com todos os erros, a próxima eleição vai ser melhor. O ano que vem, nós vamos ter boas surpresas, porque vai haver renovação do Congresso. Vai haver uma oposição consolidada em torno de princípios mais ou menos efetivos, e que vão exercer esses princípios para proibir, para coibir os desmandos do poder. Então, tudo isso vai estar funcionando. É que nós estamos muito mergulhados, muito dentro da lama, para poder ver, ter perspectiva. Mas, qual o país da América Latina que chegou a esse ponto? Estão melhores que todos eles. Só fazendo uma advertência aos telespectadores, que ninguém jogou água. O Fernando, ele simplesmente estava suando e tirou o casaco no intervalo. E se os espectadores, os telespectadores que tiveram a paciência de assistir a primeira parte, devem ter notado que começou o striptease, né? É a chamada síndrome do homem. Nós falávamos ontem, nós falávamos antes... Se tiver mais um segmento, eu acabo pelado, hein? Não, esse é o último. Nós falávamos antes do intervalo sobre o novo presidente da República, e você falou que tinha vergonha, não tinha medo, tinha vergonha, o Caio lembrou isso. Agora, esse cidadão foi eleito por mais de 30 milhões de brasileiros. Ou seja, foram democraticamente. As urnas, em dois turnos, deram-lhe 20 milhões de votos. Você tem vergonha do povo brasileiro? É, não. Vergonha do povo brasileiro, não. Vergonha de uma eleição que elege uma pessoa incompetente. Agora, como eu estava sustentando que nós não devemos buscar a mitificação dos nossos dirigentes, e sim aceitá-los como pessoas normais e capazes de, com boas intenções, cumprir o seu papel, como esperar que ele cumpra o seu. E fiscalizado pela oposição. Qual é o político brasileiro, assim, ao longo da sua trajetória? Porque o senhor teve contato com, por exemplo, com o Jorge Estávora, que era aquele general de queixo, queixo austero, né, que dava socos na mesa, que tinha uma síndrome de general espartano, né? E agora temos o outro, que dá soco na mesa também. Mas qual é o político brasileiro que o senhor, ao longo da sua trajetória, digamos, a figura que lhe parece, né, a melhor, a melhor figura? Não, a diferença entre o Jorge Estávora é que ele, com justas razões, dava soco na mesa. E esse dá soco no ar, né? Dá soco em nada. A passo que eu acho que ele poderia ter sido uma grande experiência para o Brasil ter tido o Jorge Estávora como presidente da República, porque era a grande oportunidade o Brasil digerir as suas forças armadas, que saísse na urina. Ter um general eleito. Um general eleito, um general mais democrata do que qualquer outro, mais civil do que qualquer outro, com teses absolutamente avançadas para o tempo. Era um homem que defendia a reforma agrária, o municipalismo, a participação dos operários no lucro das empresas, e aí por aí vai. E com a convicção absoluta, ninguém brincava em serviço com ele, não. Mas eu te digo quem foi o grande político com quem eu tive a felicidade de conviver até pessoalmente, que foi o Milton Campos. Milton Campos foi realmente uma figura extraordinária, de humanista e de político, mas ele era um cético. Ele, quando ele foi eleito governador de Minas, eu me lembro que ele dizia assim, durante a campanha, você sabe que eu estou com medo, quer dizer com medo, eu estou com esperança de ganhar, né? Quando ele ganhou, eu fui visitá-lo, ele me disse assim, Fernando, o bom é ser da oposição para poder falar mal do governo. Eu estou louco para falar mal do meu governo, não posso, porque meu governo sou eu próprio. Quer dizer, é até incompatível o exercício do poder com a dimensão extraordinária de um homem público, como tinha o Milton Campos. Como eu volto a dizer, eu acho que a democracia é o regime dos homens meões, dos homens médios, sem nada de extraordinário, que apenas cumpram o seu papel e o seu dever, já nos damos por muito satisfeitos. Mário Viana, por favor. Fernando, nos planos do novo presidente, está a extinção do Ministério da Cultura. O que você acha disso? Vai prejudicar? Olha, eu tenho uma opinião pessoal, inclusive, pode até se chocar com a dos meus confrades, dos meus amigos, até o Zé Aparecido, do Oliveira, que é um grande amigo meu, independente da atuação que ele tenha ou deixa de ter na política brasileira. Eu acho que, quanto menos o Estado se meter com a cultura, é melhor. Essa é a minha tese, a minha posição. Eu acho que o Estado tem que criar condições para que a cultura floresça por si mesmo e não dirigí-la, orientá-la e capitalizá-la. Eu dou um exemplo. Toda vez que o Estado se meteu na indústria do livro, que é o meu campo particular, que é o campo literário e até editor eu já fui, deu-se mal e a literatura se deu muito mal. Então, o que é que o governo pode fazer? Pode fazer melhorar a indústria do papel. E isso vai beneficiar a indústria do livro no Brasil e a sua comercialização e o seu florescimento. Agora, meter-se a editar? Não. Então, a cultura que cuide de si próprio, se o governo conseguir estabelecer um regime que seja democrático e com justiça social, ele está fazendo a cultura brasileira. Agora, você como editor não fez coedições com o INL? Não. A sua editor nunca chegou a fazer. Coedições com o governo? É, com o INL, isso tudo nação. Não, nunca fiz. Não fiz porque eles não aceitavam, porque eu faria, sim, mas, porque eu também sou brasileiro. Fernando, um dos seus maiores amigos e fez parte, ou faz parte do grupo mineiro, etc., é o Alclaro Rezende, de quem se diz que é o escritor dos artigos do nosso companheiro jornalista Roberto Marinho. Se diz que ele é quem escreve aqueles comentários. Quais artigos? Por outro lado, que o Roberto Marinho escreveu esse artigo? Até a carta, até a carta do companheiro Lula. Agora, por outro lado, um dos, um outro mineiro que também fez parte do grupo foi o Hélio Pelegrino, a meu ver, um excepcional intelectual que era declaradamente militante do PT. Eu queria saber, juntando um pouco a política e tendo pano de fundo desses encontros literários, havia o ar, muita desavença, você patrulhou, você cobrou o outro lar essa, essa ajuda. E aí, Pelegrino, citando, eu apresento você, como é que o Fivoto lá escreveu ou não escreveu esses comentários do nosso companheiro jornalista? Jamais poderia fazer isso, seria uma justiça para que o Woto mal consegue escrever os artigos dele e ainda vai escrever para os outros. Então, para onde vem essa história? Porque ele, o Woto, se ele estivesse aqui presente, em dois programas desses, iam dizer que ele que estava inspirando o programa, que ele que estava orientando, que ele que tinha sugerido essa pergunta para você, porque ele é muito influente, ele é muito dissimulante, ele tem uma conversa, ele leva todo mundo na lábia, ele é irresistível, ele é irresistível. E ele, inclusive, esse último livro que eu publiquei, ele leu o livro, porque ele é personagem do livro e ele fez notas tão implicantes, tão ranhetas, fez questão de transcrever algumas. Notas assim, por exemplo, eu dizia na minha viagem, eu falava, ah, meu Deus, que falta faz um dicionário, então ele bota uma notinha assim, realmente, talvez temendo o excesso de peso, você viajou com muito pouca bagagem em vocabulário. Ele é incrível, é irresistível, a ponto do Jânio Quadros, quando era presidente da República, mandar chamá-lo, que não conhecia direito, mandou chamá-lo, falou assim, eu quero que você venha aqui. Fazer o que, presidente? Bater papo. Só bater papo. Você vai ficar comigo. Mas o que ele faz, afinal, na Globo? Ele é irresistível. Então, o que quer que seja de lendário, corre a respeito do Otto. Mas eu jamais acreditaria que o Otto seria capaz de escrever o que quer que seja para o Roberto Marinho. Primeiro que os dois são absolutamente incompatíveis, eles vivem entre cão e gato. O Roberto Marinho se suicidaria antes de pedir ao Otto que escrevesse alguma coisa para ele, porque ele se consideraria diminuído, porque ele acha que é muito mais intelectual que o Otto. Comprei? E acho uma injustiça o Otto estar na Academia Brasileira de Letras, porque ele é que devia estar. Isso eu imagino, ele nunca me falou, não, inclusive eu não tenho o menor convívio com o Roberto Marinho para estar falando isso aí, mas eu presumo que seja assim pelo lado que eu conheço do Otto. E o Otto foi durante muito tempo das organizações Globo, mas foi funcionar das organizações Globo. Agora ele não sai de lá, ele é o último a sair, fica batendo papo na rua, na esquina, em qualquer lugar. Então a presença do Otto é uma coisa assim, que se insinua em tudo o que existe. Ele já foi demitido há muito tempo das organizações Globo, ninguém acredita. Ninguém tem coragem de falar isso para ele? O quê? Para o Otto? Ele já foi demitido. Ele foi demitido e depois o Roberto Marinho se arrependeu e chamou-o de volta, ele não quis. Não, inclusive o Otto é um homem que tem uma dignidade assim intelectual da maior bravura, sabe, e ele ficaria irritadíssimo se soubesse que jamais de longe se insinuou esta pergunta que você fez. Até ele vai, ele vai, ele vai nessa parte desse programa quando ele ouvir, fazendo desmentir. ele vai querer me matar, falou, você devia ter voado nas barbas daquele sujeito. Agora, lá no começo dos anos 40, o Fernando, Paulo Mendes Campos, o Castelo Branco, o Carlos Castelo Branco, que é o belíssimo escritor de coisas políticas, o Otto Lara, o Hélio Peregrino, vocês se encontram em Belo Horizonte, né? Como é que é o Belo Horizonte lá no começo dos anos 40? Enfim, quando vocês formam uma turma, como é que era a turma de vocês, que lugares frequentavam, como é que é esse mundinho de Belo Horizonte e depois vocês vão para o Rio de Janeiro, como é que é o Rio do, enfim, daquele período? Eu já posso até te fazer uma observação curiosa, inclusive respondendo a parte, a parte, vocês têm um grande afeto entre vocês, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Otto, é uma coisa... A parte da pergunta do Sérgio, que você falou no Otto e não era o Otto, ele já disse o que é, o Otto é essa alma barroca, que é um homem incapaz de dizer não, sabe? E que fica com complexo de culpa por causa disso e ao mesmo tempo tem uma bravura, uma indignação por esse tipo de coisa muito engraçada e a gente mexe muito com ele por causa disso. Ele é uma criatura encantadora. Agora, o Elio, o Elio, o Elio, Muito, mas o tempo todo, nós todos, passando trote, chateando, ele é um pouco vítima de brincadeira, mas às vezes ele se indigna, dá uns repelões e nos bota no nosso lugar. Mas é um convívio que vem, que a única coisa que dignifica e dá força e dá grandeza a esse convívio é que ele dura há mais de 50 anos. e é um convívio praticamente diário. Inclusive com o Elio, que morreu, mas continua nos visitando, chateando, é bobagem. Isso é diário. E então, o que faz com que isso seja um verdadeiro patrimônio afetivo, intelectual, moral, que eu levo da minha vida é amizade com essa gente. Isso é fundamental para mim e é definitivo. Agora, é um convívio tirante essa duração ao longo do tempo. É o mesmo que você teve com seus amigos, que você tem e teve com seus amigos, apenas a vida os dispersou. fatalmente isso acontece e conosco não. Embora nós sejamos completamente distintos um do outro em matéria de personalidade, há uma paixão comum que nos ligava, que é a literatura. E houve um fenômeno curioso, tirante o Elio, que veio um pouco depois e se tornou psicanalista para curar o seu próprio caso, porque ele era o principal cliente de si mesmo. então, ele era poeta e foi jornalista. Nós, Paulo, Otto, Castelo e eu, tínhamos como paixão a literatura e nos sustentávamos através do jornalismo. Então, Paulo e eu espontaneamente optamos para que o jornalismo não nos prejudicasse, de preferência, só fazer matéria pessoal, assinada, sempre, crônica, reportagem, e fugir do que quer que fosse de editorial, de cozinha de jornal, de diagramação, de sueltos, como se dizia antigamente. Então, fugir da vida do jornal e manter o mínimo de qualidade literária que justificasse a gente assinar o nosso nome. Já o Otto e o Castelo preferiram a outro caminho também para preservar a sua literatura, que ambos eram escritores, contistas, romancistas e tal. Fazer só jornalismo em pessoal, sabe? Fazer de editoriais, diagramar a primeira palha, orientar a ser editor-chefe, enfim, trabalhar no jornal e preservar a sua literatura. Eu não sei quem que deu certo e quem que não deu. Acho que todos deu certo. Acontece um fenômeno curioso. Tanto é reconhecidamente o Carlos Castelo Branco como o Otto para resenhar, dois dos maiores jornalistas brasileiros, escreve muito bem. Como todos os dois estão na academia. Isso é que é engraçado. Eles é que foram, se tornaram acadêmicos. Só nem comentar. Não, mas eu estou falando de nós quatro. E qual é a sua opinião sobre a Academia Brasileira de Letras, hein, Fernando? Olha, eu já disse e repito que eu jamais entraria para um lugar que você saia em posição horizontal. Eu não tenho condição. Você está bem que eu não posso sair, não é nada. Você falou, ele mencionou José Sarney, você leu Os Marimbons de Fogo ou alguma obra? Não, eu não tive prazer porque ele já, procurei em todas as livrarias, mas não encontrei. E ele não me mandou de modo que eu não tive esse prazer. Fernando, hoje em dia fazer vídeo é sinal, é uma senha para se arrumar namorada. Antigamente, ser escritor tinha um charme especial, vocês eram muito namoradores da gangue dos mineiros, dos potes mineiros. Mas onde é que você quer chegar com isso? Eu não estou entendendo. Nos anos 40, 50. Qual é o negócio? Era uma senha para se arrumar namorada, tinha um certo charme. Do quê? Escrever? Ser escritor? Não, isso até afastava. Olha aqui, eu tenho uma grande admiração, conforme sabe o meu querido amigo Rui Castro, por um saxofonista chamado Lester Young. E Lester Young começou como baterista. E ele preveniu os bateristas, inclusive a mina, que ele trocou a bateria pelo saxofone, porque a bateria levava muito tempo para desmontar e quando acabava de desmontar, as mulheres todas tinham ido embora com os outros músicos. Literatura era a mesma coisa. Quando a gente parava de fazer literatura, as meninas já tinham ido com outros caras. Mas você era um nadador. A literatura nunca me deu nada. E o nadador? Você confessa em alguns dos seus crônicos para ser um campeão olímpico. Síndrome de Lester Young. Também, enquanto está lá dentro da piscina, está o cara com o seu namorado lá fora assistindo. Mas essa experiência de baterista, você antes do programa estava comentando com o Rui, que andou dando alguns shows pela noite de São Paulo como baterista. Como é que é isso? Depois do quinto isso que eu toco qualquer negócio. Mas acontece que o que está mais acessível é a bateria. Por que essa sua paixão pela bateria? Você estudou? Você tem uma bateria em casa? A única lembrança que eu tenho é que quando eu era escoteiro eu gostava de tocar tarola eu era da banda de tambores. E depois eu comprei uma bateria quando eu tinha uns 15 anos e tal e essa bateria me acompanhou durante uns 10 anos. E meu pai ficava alucinado e falava meu filho nas 3 horas da madrugada não, né? Não é possível. Então eu levei a bateria depois que me casei e levei ela para o Rio comigo mas um dia quando eu fui a Los Angeles pela primeira vez eu conheci um brasileiro numa roda que estava contando ele falou você gosta de bateria? Pois eu morava no Rio de Janeiro num apartamento que tinha um sujeito que tocava bateria e esse sujeito era tão diabólico que eu me mudei do Brasil por causa dele. Falei onde é que você morava? Ele aí deu o meu endereço. Você morava no seu prédio? Eu fiquei firme quando voltei para aqui para o Brasil eu dei minha bateria para o Doyal da Câmara não para ele tocar ele. O senhor diz o que que é uma bateria do Doyal da Câmara? Não para ele tocar não é que você ele deu para a feira da providência eu tenho a impressão eu tenho a impressão que ele achou que fosse bateria de cozinha eu peguei para ele e liguei agora uma vez você não tem uma bateria o senhor aceita? Você não tem bateria? Você não tem bateria? Você não ensaia? Não escuta? Não toca nada? Ah, mas toca em qualquer lugar Fernando Fernando você fez várias referências à música você adora a música e você tem uma filha que é uma excelente cantora Verônica Verônica Sabino cantora ótima você interferiu no destino da Verônica? Fazendo Fazendo Além de fazer como diria o Lula foi um ato de amor Mas fazendo a cabeça dela também? Não a mesma cantora A única coisa que nós tivemos foi que quando ela desde menina ela cantava e ela fez um grupo um grupo de músicos jovens muito jovens mas todos muito sérios basta dizer que eram três maestros aí ela fez um conjunto que não se chamava falei minha filha como é que chama mesmo esse conjunto? O senhor falou chama Desbundeto eu falei ah então não eu ia te ajudar mas com esse nome não é possível por que não é possível? porque ninguém vai levar a série um conjunto musical chamado Desbundeto é para você que não sabe tem nomes muito piores mas esse não vai e aí ela chegou e me disse olha nós vamos mudar o nome do conjunto para nos profissionalizarmos e você tem alguma sugestão? eu falei tenho ela o que? acalanto ela falou ah que isso acalanto coisa mais feia feia uma palavra linda aí ela foi voltou falou olha nós discutimos fizemos uma votação e conseguimos um título que você vai gostar falei como é que é? ela falou assim céu da boca ah céu da boca tem algum dentista aí? aí ela disse assim mas por que? eu falei por que você não põe logo peito do pé barrigo da perna céu da boca por que céu da boca? ah porque é uma coisa celestial e não sai da boca ah tá certo então eu disse assim dá um abraço para os seus coregas corega é um pobre mas céu da boca ficou sendo foi um grande sucesso absoluto admirável aí eu passei a sofrer do mesmo problema que o Sérgio Buato de Holanda porque ele passou a ser o pai do Chico eu passei a ser o pai da Verônica onde eu ia todo mundo ainda tem isso ele dá um depoimento que o Fernando Sabino vai desmentir por modéstia a respeito da grande contribuição dele à música internacional de certa maneira foi um episódio que aconteceu em novembro de 62 em que o Tom Jobim junto com outros brasileiros iam embarcar para Nova York para tocar no concerto do Carnegie Hall e o Tom Jobim que praticamente tinha 36 anos nunca tinha saído do Brasil na vida devia ter andado de avião uma ou duas vezes se tanto simplesmente na última hora de embarcar em casa decidiu que não ia simplesmente e o Fernando Sabino foi visitado para se despedir dele o Tom disse que não ia que o avião ia cair e o Fernando Sabino obrigou ele a fazer a mala e botou ele dentro do avião e do Carnegie Hall o Tom Jobim fez o mundo deve de certa maneira o Fernando Sabino o Tom Jobim pelo menos o Tom o mundo eu não sei mas o Tom ele inclusive eu me lembro que três vezes ele foi era um táxi que estava esperando para levar no aeroporto tirava a mala do táxi voltava e falava esse avião vai cair eu falei assim esse avião não vai cair eu falei assim você jura eu falei juro você jura que não vai cair eu falei juro eu posso ir pode aí entrava no táxi e eu me lembro que eu fui mais longe eu falei você vai ser o Tom você vai ser o golden boy do Brasil você vai ser o homem querido da América você vai cantar com Frank Sinatra eu previ isso tudo deu tudo certo você vai ser você vai tomar o mundo de assalto com a sua ida lá ele falou mas e esse pessoal que já foi esse pessoal já foi você não tem nada com ele ele foi e até hoje ele se lembra disso mas evidente que ele deve a ele próprio não é a mim é lógico agora você deu uma entrevista uma vez falando sobre bateria e sobre mentira em que você disse que você era pequenininho e a sua irmã tocava piano é verdade e você ficava tinha me esquecido disso é verdade então estou lembrando era menino mesmo assim então inclusive eu batia naquele lugarzinho naquela tabuinha de segurar a música e o piano ficou todo marcadinho ali eu fazia gostar como meu pai também meu pai tocava piano também e eu ia acompanhar tamborilhando falando em pai eu fiquei muito comovido porque eu acho que pai é uma coisa maravilhosa e você pai só tem um né você deu uma muitas vezes fez referência a uma a sua família que era uma família em que havia um que bom você falar isso que eu gostaria demais hoje eu vim pensando nisso eu falei gente uma coisa que eu gostaria que era uma coisa muito amorosa a sua família eu tinha eu falei eu gostaria muito que me dessem alguma oportunidade de falar no meu pai porque é uma coisa tão grata assim pra mim foi tão bom eu te agradeço você ter lembrado disso porque meu pai era um homem modesto e não só de posses como de cultura também era um homem muito modesto mesmo mas ele tinha uma espécie de sabedoria assim sabedoria doméstica vamos dizer assim que era um filósofo doméstico a tal ponto aquilo chegou que começou a pessoas a ir procurá-lo pra pedir conselhos ora um sujeito que deu um desfalque ora um outro que queria se suicidar outro que separou da mulher o próprio governador Benedito Valadares sem o conhecer sem nada mandou o oficial de gabinete dele em casa mais de uma vez pra pedir um conselho uma orientação meu pai tinha um escritório no porão e aquilo virou uma romaria entrava e saia pessoas que ele não sabia quem era pra pedir uma sugestão e ele tinha uma espécie de sabedoria familiar muito boa eu me lembro de coisas que ele dizia assim por exemplo quando ele me via muito nervoso falava meu filho as coisas são como são e não como deviam ser perfeito só Deus e esse mesmo olha lá mais de 50% já está muito bom agora se você chegar a 80% de perfeição já está fantástico de modo que já está muito bom assim como está e dizer no fim dá tudo certo se não deu é porque ainda não chegou no fim e eu a base desse tipo de filosofia de vida eu fui recolhendo assim umas inspiradas por ele outras que ele diria a última que me veio a penúltima foi de minha mulher Lígia que de repente disse um dia assim você quer saber de uma coisa pra começo de conversa nada tira meu bom humor tá bom vamos partir de que não tradutou isso como Lema e eu também quando tem que enfrentar uma situação chata difícil alguém alguém que pode me tocar fundo eu falo olha vamos partir do princípio que você não vai tirar o meu bom humor mas eu fui muito além disso porque agora há pouco tempo eu fui entrevistado por uma moça e ela me perguntou você é sempre assim quer dizer você é uma pessoa descontraída e alegre eu falo não sou alegre não de vez em quando como a minha cozinheira dizia falava você fica rindo era uma curiola satisfeita se eu quando acabar de se viajando eu vou lá pro quarto abrir o bocão mas a última que eu aprendi realmente essa eu quero levar até o túmulo foi uma moça que virou é verdade é preciso que a gente não perca a capacidade de rir da gente mesmo isso eu acho extraordinário eu quero não perder a capacidade de rir de mim mesmo eu queria que você contasse pra gente qual é a coisa da sua vida que te dá mais prazer e você disse que perdeu medo de avião e se você ainda tem algum medo medo? é de alguma coisa todos eu tenho outro dia eu não posso assistir filme de terror de noite porque eu fico apavorado eu fecho a porta eu tenho medo rezo tem medo de barata tem medo de tudo mas principalmente de coisas sobrenaturais eu invoco Deus toda hora porque o demônio existe você sabe disso ou não? sabe? olha lá então eu tenho eu sou sujeito a todos os medos agora esses medinhos assim de avião essas bobagas eu já superei porque como eu te disse eu sou meio mentecapto eu estou um pouco acima desses medos eu atravesso a rua em sinal fechado eu já fui assaltado por um sujeito que me chegou um revólver na nuca e comecei a rir a rir minha mulher ficou enlouquecida ela abriu a porta e foi parar cinco metros estava dentro de um carro e eu comecei a achar graça naquilo mas uma graça de maluco falando em mentecapto o Geraldo Viramundo é a mais completa tradução do teu bom humor e quem é Geraldo Viramundo? é uma mistura de uma série de personagens ou é? quem é? é uma mistura de uma série de personagens que tem condimento de todo mundo tem desde Doc Schott a Chaplin a Rabelais muito de Rabelais deve ter amigo teu no meio disso e El Pelegrino e Alvaro Rezende Vinícius de Moraes tem muito Jaime Ovale um tipo popular que tinha em Belo Horizonte chamado Geraldo Boi que foi mais ou menos o protótipo sabe? foi mais ou menos o arquétipo vamos dizer assim desse personagem que era um seminarista e que nós convivíamos muito com ele e eu principalmente porque eu sou realmente a maneira que eu tive de suplantar o doido que tem dentro de mim foi escrevendo esse livro eu acho que eu me curei bastante melhorei pelo menos Osmar tem uma pergunta por favor é a respeito exatamente sobre isso você citou uma série de escritores duas gerações praticamente de escritores então Minas deu na década de 40 uma série de escritores na década de 50 na década de 60 até a década de 70 ainda tem aqui grupos inteiros que foram para o Rio de Janeiro vieram para São Paulo permaneceram em linhas fizeram contos fizeram livros e tal na década de 80 de repente desapareceu isso o que está acontecendo com Minas Gerais? não é com Minas Gerais não é com o mundo eu acho que isso está como em Minas Gerais acontece na Inglaterra também e que você podia na década de 50 60 até por ali de repente o mundo mudou muito houve um momento houve um dia eu tenho a impressão que foi um dia 4 de abril de 1963 você abriu a janela e o mundo tinha mudado o advento de várias coisas por exemplo começou com o 20º Congresso ainda em 55 não é? em 56? 6 depois teve o Conselho Ecomêmico em 63 de repente vieram os Beatles de repente veio um outro conceito de arte morreram os monstros sagrados quer dizer a cada monstro sagrado da pintura com o Picasso que morreu surgiram milhares de pequenos grandes artistas surgiram milhares de cotistas depois daquela grande geração de escritores americanos surgiu uma proliferação de pequenos grandes escritores isso aconteceu na música aconteceu em tudo a música talvez um pouco menos porque é menos verbal é menos objetivo você está sendo pessimista agora não pessimista não estou dizendo que é um novo conceito de arte é um novo conceito inclusive inclusive a literatura deixou de existir como uma atividade sagrada a sacralização a desacralização da literatura se deu nesse período nesses últimos 20 anos de uma maneira total eu tive com o Otávio Pass um encontro que eu fui fazer uma reportagem com ele algo coisa de uns 10 anos atrás na casa dele lá no México e começamos a conversar sobre literatura ele ia me atender 15 minutos ficamos quase 3 horas batendo papo porque nós falávamos nomes e ríamos você se lembra de quem? de Charles Louis Philippe lembra? você lembra? de Fiquem Fulano e Maritain não sei mais quem só de franceses foi passando para os ingleses e de repente nós começamos a rir porque descobrimos que nós pareciamos dois meninos trocando figurinhas você tem essa aqui? não, essa não tem e de repente percebemos que nós éramos dois seres de uma raça últimos remanescentes de uma raça em extinção que é o homem de letras o sujeito que pretende viver num mundo quase alienado que é o mundo da literatura era o nosso mundo hoje a coisa melhorou muito aumentou muito com o advento dos novos meios de comunicação mas está acontecendo isso sim que eu sou pessimista aquilo que eu disse por enquanto a comunicação está superando a expressão está se comunicando muito mais você tem uma ideazinha tira um milhão de exemplares antigamente você tinha que trabalhar na pedra para fazer um soneto isso é uma tendência para reverter não há onde evoluir eu acho que isso é um processo evolutivo sempre para melhor sempre para melhor inclusive porque tem quem tem que atender um número porque houve uma vamos dizer assim uma integração de grandes e grandes massas populacionais no mundo inteiro antigamente a África era só para filme de Tarzan no Brasil não destina para morrer de sede lá o negócio de Lampião não tinha negócio de marimbão de fogo não era só para eles ficaram por lá mesmo para desistir aquelas coisas hoje não hoje estão integrados na África estão integrados e na Íria e a Índia e a China então o mundo não podia ficar na base de você ficar fazendo sonetos para distribuir para meia dor de amigos você tem que queira ou não participar desse mundo se integrar nesse mundo aceitá-lo como ele é e criar uma arte nova seja qual for eu acho que eu sou remanescente de uma espécie de extinção um antropóide Fernando por que que é quase inevitável que te façam perguntas sobre mineiros você é carioca há mais de 40 anos há duas coisas primeiro que Minas estava onde sempre esteve quer dizer eu levo Minas comigo onde eu estou Minas está aqui nessa cadeira agora segundo se existe alguma coisa que consiste em ser mineiro venha a ser não se tocar nesse assunto exatamente e o contista mineiro o famoso contista mineiro o contista do quintal da casa geração de contistas é houve uma geração até o que nós estávamos falando ele estava dizendo exatamente isso que houve uma geração uma florescência assim um florescimento de contistas mineiros e isso por uma época uma moda porque há realmente grandes talentos poucos talvez tenham continuado tem um pouco nessa geração um pouco aliás antes dessa geração o Ivan Ângelo pois é o Ivan Ângelo mas esse não era propriamente contista esse é um grande romancista esse é um grande romancista agora eu digo mais eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para fazer uma menção a alguém que está que um dia vão lhe fazer justiça como um dos maiores escritores do nosso tempo esse é um romancista mineiro que se chama Osvaldo França Júnior que faleceu ano passado publicou agora um livro admirável um livro póstumo eu dou meu depoimento sobre ele só porque eu assisti o nascimento desse homem como escritor eu não fui o parteiro mas eu fui o curioso o parteiro foi o Rubem Braga que fez com que ele começasse a escrever romance ele apareceu como vocês conhecem a história dele era um aviador que foi caçado e resolveu ganhar dinheiro escrevendo tinham dito que a gente ganhava muito dinheiro escrevendo e ele levou para o Rubem Braga uns contos o Rubem falou estão bons mas que dá dinheiro é romance conto não dá dinheiro então ele escreveu um romance chamado O Viúvo que é admirável a partir daí ele vem fazendo uma obra veio fazer uma obra absolutamente admirável de uma coerência de uma consistência de uma força extraordinária que ainda vai marcar época na nossa literatura Fernando Desculpe Oswaldo François Júnior inclusive com um detalhe curioso tem um livro dele que talvez seja o melhor que ele não publicou porque ele mandou para a nossa editora e eu devolvi pedindo a ele que melhorasse um pouquinho que ele fizesse uma copia de escada e esse livro nunca foi talvez o melhor livro dele um dia vamos encontrar no meio dos livros dele será um grande romance póstumo Fernando, você não acha que ainda falando sobre literatura que existe por parte da crítica da imprensa até dos leitores e dos escritores principalmente um certo bom mocismo no sentido de que não se bate não se briga entre não se discute intelectualmente obras menores e escritores menores que acabam sendo perpetuados como grandes escritores ou com alguma importância contemporânea e que a meu ver são muito fracos muito frágeis se comparados com outros escritores então esse bom mocismo essa aceitação por parte de crítica leitores, escritores imprensa, etc acaba absorvendo para a história literária do Brasil obras menores eu acho perfeito mas acho que o motivo disso talvez se você fosse mais longe você ia chegar no motivo disso é que a crítica acabou quer dizer a crítica eclética a crítica exercida com criatividade literária deixou de existir e foi substituída pela crítica universitária vamos dizer assim o estudo da dissecação do livro como se disser com cadáver quer dizer você apresenta aos alunos não você não incentiva o aluno a ler o livro você incentiva o aluno a interpretar o livro e não e não curtir o livro e isso deu para suprir essa ausência da crítica especializada crítica literária criativa que tinha no meu tempo quando eu comecei a escrever eu cito nomes assim digamos Mário de Andrade Sérgio Buarque de Holanda Prudente Moraes Neto Álvaro Lins Tristão de Ataíde e outros o livro Montenegro são críticos que em todas em todas as capitais do Brasil tinha um grande crítico literário hoje eles sumiram e foram substituídos pelos resenistas olha o resenista tem o seu lugar no jornalismo mas desde que ele tenha um mínimo de competência e hoje quem é que quer fazer a resenha desse livro aqui faz você você é um estagiário egresso de uma faculdade de jornalismo e vai fazer a resenha de uma grande obra literária um livro de poesia quer dizer não tem o menor sentido isso é apenas se transformou quando não é o release da própria editora que sai nos jornais então isso virou virou também um excesso de comunicação sem nenhuma expressão é isso que eu me refiro quando diz que está se comunicando mais do que exprimindo na realidade não vai sobrar nada se sobrar um Oswaldo François Júnior já é uma grande coisa Fernando você disse no início que você recebe muitas cartas e muita gente te procura e tal você recebe originais de escritores que podem vir a ser bons ou está abaixo da média eu tenho verdadeiro pavor de ler original porque eu vou te dizer porque porque o escritor que escreve um livro que sofre que sua ele espera no mínimo que eu diga que é uma obra prima e eu digo não tem caráter nenhum eu não tenho coragem de dizer que você não tem competência nesse livro você seria um grande médico e esse livro você não é escritor primeiro porque isso é uma audácia que eu não teria que ele pode ser escritor não se esqueça que o Gide disse que o Proust não era escritor não é então há esse perigo e segundo há o perigo de você eu já tive casos graves inclusive de pessoas que eu apreciei e gostei que resolveram morar na minha casa literalmente já baixou um da Bahia lá em casa com uma Kombi e com a família para pagar e mala e tudo porque eu tinha dito que o livro dele era muito bom e era deixou fechou era médico no interior da Bahia fechou e veio para o Rio não me encontrou veio para São Paulo mas era bom o livro ou não? era bom não, eram contos era muito bom publicou, sumiu? agora raríssimas vezes é bom 99% dos casos é um erilzão é uma uma inquietação momentânea que leva você a achar como escrever você usa a mesma linguagem da linguagem coloquial diária cotidiana você não vai sentar no piano e tocar uma sinfonia e tocar uma música e tocar um prelúdio você não vai pegar um violino você não vai pegar um pincel e pintar pintura às vezes também tem mas a literatura que é o primeiro veículo para você como extravasar uma inquietação existencial qualquer nem que seja paixão por uma mulher você já vai fazendo um soneto fazendo um conto você cometeu alguma vez poesias? em? poesias eu comentei poesias de amor essa coisa porque não há nada na sua obra confessável ou não? nada só é inconfessável mas então há esse fenômeno quer dizer então não tem coragem de dizer para uma pessoa porque eu prefiro que não me deem porque a minha opinião não será sincera e além do Oswaldo França Júnior de escritores mais recentes começaram a publicar dos anos 60 para cá quem você gosta? eu vou pedir a você licença para nem responder essa pergunta por duas razões primeiro porque eu estou absolutamente desatualizado eu estou naquela fase de começar a querer reler as coisas que eu li na mocidade e que eu não aproveitei como devia eu estou relendo Dostoiévski eu estou relendo Montaigne eu estou relendo gente assim Standal então eu aquele negócio como dizia o Rubem Braga o tempo já me é pouco para fazer o bem então eu não tenho isso eu sei que devo estar perdendo muita coisa boa e segundo se eu mencionasse esse ou aquele que eu cheguei a ler e gostar eu estaria cometendo injustiças eu prefiro até não falar porque realmente meu conhecimento é muito precário eu estou muito desatualizado com relação as boas coisas que tem saído de João Cabral de Mero Neto para cá este foi a última uns 20 anos portanto daí para cá Clarice João Cabral e tal eventualmente surge um ou outro que eu sei que é bom mas eu não teria como dizer sabe sustentar que é bom eu posso dizer que eu ouvi dizer ou li alguma coisa dele compreende e aí seria uma opinião leviana e eu prefiro não dar mas você acha que desde que você publicou Encontro Marcado o mercado editorial brasileiro melhorou os editores melhoraram tratam melhor o escritor brasileiro de certo sentido sim eu vou dizer inclusive como editor porque eu tenho experiência como editor eu acho o Brasil um prodígio porque o Brasil é um país de analfabetos como você sabe metade 50 milhões de analfabetos que se dá o luxo uma vez um professor francês veio nos visitar na editora eu saí passeando com ele pela rua e paramos numa livraria na avenida ali perto na rua enfim em Copacabana livros de bolso livros de ouro se não me engano livros de ouro e ele quase caiu para trás porque ele viu uma coleção de livros que tinha assim Plotino Platão tinha Marivaux só de franceses tinha tinha escritores tipo assim Montesquieu tinha escritores desse tipo é uma ótima coleção uma coleção inclusive para estudantes ele falou mas como é que é isso quem que lê isso como é que é se é formidável é bem traduzido eu falei excelentemente traduzido ele olhou viu tinha escritores inumeráveis que você não pode imaginar que tivesse Rabelais tudo que você pode imaginar tinha ali e ele eu fiquei curioso de saber e nesta época se não me engano o Jane de Freitas era editor tinha uma editora e que editava esses livros eu tive a curiosidade de saber quantos editavam quantos tiravam por mês 10, 12 mil exemplares por mês de cada um eram 4, 5 editados então eram 50, 60 mil exemplares por mês desses livros desses livros quem é que lia isso? você chega em uma banca de jornais e vê a quantidade de jornais e revistas cada uma dessas organizações editor abriu organizações do globo tem 50, 60 revistas semanais mensais então quem é que lê isso tudo? quem é que tem dinheiro para ler isso tudo? e o preço dos livros? eu tenho a impressão que está se publicando mais de 100 livros novos por dia no Brasil muito mais então essa pletora de publicações não corresponde ao nível de ao poder aquisitivo do povo brasileiro e nem ao nível cultural eu não sei o fenômeno por favor nosso tempo está se esgotando já a Cláudia tem uma última pergunta para você por favor Fernando a gente falou muito do passado mas nós estamos entrando na década de 90 que é a última década do século o que você pensa disso? como que você vê o futuro? como eu vejo o futuro? eu tive que fazer uma palestra agora lá em Florianópolis e me fizeram uma pergunta semelhante e mais a pessoa me perguntou o seguinte você que foi jovem você pensa você vê o futuro como você via quando tinha 20 anos? e essa pergunta me tocou muito fundo o que que aconteceria se você encontrasse você mesmo na esquina? você pensa como você pensava? eu falei olha já me fizeram essa pergunta e a resposta que eu dei na época foi que se eu dobrasse a esquina e me encontrasse comigo aos 20 anos nós dois fugiríamos espavoridos um do outro mas hoje eu tenho impressão que não que eu seguraria esse jovem pelos ombros olharia ele nos olhos e dizia assim você pode ficar tranquilo tem tudo que você acreditava e eu continuo acreditando eu vejo o mundo de 90 e de 2000 como eu vi aos 20 anos exatamente Fernando Sabelo nós agradecemos a sua presença hoje aqui no Roda Viva agradecemos a presença dos nossos convidados e o Roda Viva volta na segunda que vem na segunda feira que vem às nove e meia da noite uma boa noite a todos e até lá eu gostaria também de agradecer a possibilidade que você me deu de ter a sauna mais agradável mais inteligente mais mais afetiva eu pensei que eu ia ser interrogado de tal maneira que eu estava pronto a confessar mas quero agradecer a vocês o alto nível das perguntas que eu absolutamente da maneira mais sincera lhe digo que foram muito melhores que as respostas nós agradecemos ao senhor também uma boa noite então a todos e até a segunda feira e aí Legenda Adriana Zanotto